Fala meus amigos, impressões do Travis, olha só esse cadarço que grosso, que legal, bem no estilo Travis mesmo, aqui o estilo de letra e criações que ele faz, ele faz um designer meio street, eu acho da hora, olha aí que legal, é a impressão sobre esse Dunk, muito legal, camurça, aqui é uma espécie de uma réplica de um couro, aqui é pano, pano mesmo de verdade, e esse é o Dunk Travis, aqui tem a faixa cor de rosa, pink, não é um pink agressivo, mas é um pink, bem suave, e na minha opinião é mais um aí que vale a pena, beleza? Mais um que você pode ter aí, através de vários sites de venda, tudo, esse aqui no caso é de uso, beleza?